Olá pessoal, meu nome é Alexandre Gameiro, represento o Centro de Estudos e Pesquisas de Atitude e Viver. Nós iniciamos alguns vídeos de pequenas dicas dos tratamentos bem caseiros através da técnica de acupuntura nas mãos do Koryoshoji, da qual represento no Brasil e ensino essa técnica de uma maneira profissionalizante e também temos os cursos de recursos familiares, recursos caseiros, que são os tratamentos sem agulhas para tratamentos em casa de primeiros socorros. Mas hoje vamos seguir o nosso programa de pequenas dicas e hoje nós estamos indo para o nosso segundo vídeo. Hoje a gente vai falar de um recurso caseiro usando apenas o papel alumínio. Lembra que a gente fez o primeiro vídeo usando papel alumínio e fizemos tratamento específico para joelhos. Hoje, através de pedidos de várias pessoas para que repetisse esse tratamento, nós vamos ensinar o tratamento para insônia, um recurso bem caseiro, seguro, para que você possa ter benefício através disso e possa ter um sono tranquilo. Só para que a gente entenda, vamos resgatar um pouquinho aquilo que a gente já falou sobre o microsistema que são as nossas mãos. Dois microsistemas que são as nossas mãos. Então, nós temos na face palmar à frente do nosso corpo, a face dorsal da minha mão, o dorso do meu corpo e dedo médio, a linha média do meu corpo, a cabeça, dedo indicador e dedo anular meus braços, dedo mínimo e polegar as minhas pernas. Vamos de novo fazer aquele bichinho. Olha lá, patinhas na frente são meus braços, as patinhas de trás são as minhas pernas, ok? Então, a gente sabe que o tronco e o dedo médio é a minha cabeça, parte frontal, todo do tronco, parte dorsal, coluna, cervical, torácica, lombar e por aí vai, ok? Bom, hoje a gente vai falar especificamente sobre a insônia. Através desse modelo aqui das mãos, nós vemos que temos muitas linhas nas nossas mãos que são micromeridianos. Bom, esses micromeridianos são como encanamentos por onde circula a energia, o Chi, a energia vital do nosso corpo, é o que nos faz viver, o que nos transforma no dia a dia em pessoas capazes de desenvolver atividades e capazes de ter funções fisiológicas normais. Então, o Chi é a energia que produz todo o movimento do nosso corpo. Então, por esses meridianos, às vezes acontecem muitas estagnações e desequilíbrios. Então, pensando no dedo médio, que é o tronco, que é a nossa cabeça, nós vamos produzir uma certa massagem nesse dedo no período um pouco anterior do momento do sono. Então, digamos que você está uma hora antes do seu período de sono, então você vai produzir uma massagem ao longo do dedo médio, na parte dorsal do dedo médio, estimulando esses pontos e meridianos, como eu falei, que passam pela minha cabeça, pelo tronco, pela minha cervical, produzindo alívio e estímulo para que esse fluxo percorra naturalmente, para que essa energia flua naturalmente. Então, eu vou fazer esse tipo de estímulo ou com o dedo, totalmente um recurso que você pode ter na sua casa tranquilamente, ou tiver um massageador como esse, que é um anel de massagem. Quem tiver também interesse depois, quiser saber mais, pode procurar pelo site e entrar em contato com a gente, mas, como eu disse, esse anel é um massageador, você vai massagear o dedo médio, um período de uns 15 minutos, enquanto você lê um livro, assiste a TV, antes do período do sono, você vai fazer essa massagem. Depois que você fez a massagem, você vai pegar um pedaço de papel alumínio, a parte brilhante, mais brilhante do papel, vai ficar para dentro e você vai embolhar o dedo médio, pelo menos até a segunda falante. Então, eu vou enrolar meu dedo, assim mesmo quando for fazer as pernas. Vou fazer uma capa para o dedo médio. Após a massagem, eu encapei meu dedo médio. Bom, mão direita ou mão esquerda? Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar, homens vão fazer para a mão esquerda, que é o lado mais yang do corpo, que representa a parte masculina, e o lado que é mais yang e representa a parte feminina, nós vamos fazer para a mulher. Então, as mulheres vão fazer no dedo médio da mão direita e os homens no dedo médio da mão esquerda. Tá ok? Então, repetindo. O período antes do sono, fazer a massagem durante uns 15 minutos, enrolar o dedo médio e deitar. É isso. A dica está pronta e como saber se isso funciona? Praticando. E quem tiver mais interesse, quiser saber mais sobre os nossos cursos, entre em contato com a gente, através do nosso site, do Atitude de Viver, e quem tiver mais interesse de ver os outros vídeos, se inscreva no nosso canal. Ok? Obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Obrigado pessoal e até o próximo vídeo.